E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay Desafio do Luxo a Luxo, mais 7 bebês. Então bora de likezinho logo agora no começo, comenta bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no insta, arroba playluk pra ficar por dentro de todo. Me segue na roxinha aí, tu ao ver o segundo, quarta e sexta, período da noite. Entra também no nosso servidor do Discord, eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá? Todos os links, tá aqui embaixo na descrição. Seis da matina, Travis já acordou, lição de casa tá feita, homem. Ih, mas essa lição de casa aqui não tá aqui, não começou. Agora eu preciso saber onde é que tá a sua lição. Provavelmente seja essa daqui. Bora fazer lição de casa. Vou ligar o grupo aqui pra quem não fez a lição começar a fazer, né? Acaba de começar, ó. Então acorda já. Tá bem... Nossa, higiene, péssima. Caramba, cuidar dessas crianças é complicado, hein? Principalmente de manhã, que dá oito horas e eles vazam pra escola. Mas vou arrumando. Vem, boto pra usar e depois coloco pra fazer a lição de casa. Fazer a lição de casa em conjunto. Aí todo mundo vai acordando também. Você tá morrendo de fome. Lição concluída. Tá liberada aqui pra comer. Aliás, acho que não tem nada na geladeira. Acho que não tem nada. Ai, meu Deus. Já aproveita aqui então, dona Emília. E faz um cafezinho da manhã rápido aqui. Eu tenho que deixar umas duas... Salada de fome. Umas duas refeições prontas já, senão acaba muito rápido. Acaba muito rápido e a gente não consegue otimizar o nosso tempo. Ai, começou a chover. Sério? Sério que vai de chuva hoje? Concluído. Então bora aqui, ó. Usa o banheiro. E por aí vai, ó. Tomar banho, você. Lição tá feita? Acabou de começar, então bora fazer lição. Oxi, tem duas. Deixa eu jogar uma aqui que provavelmente alguém tá sem a lição. Caraca! Meu Deus, que susto que eu tomei. Que susto. Emília acabou de tomar uma raiada, velho. Caramba, mano. Ô, que sa... Entra, criança. Tá precisando tomar um raio na cabeça? Vai, usa o banheiro. Caramba. Onde você tá indo, criança, que vocês tão correndo aqui pra fora? Não, entra. Vai pra casa. Ah, vocês tão correndo pra dentro do banheiro? Não tem nem sentido. Ô, mas tem gente que quer tomar um raio na cabeça, né? Você tá querendo tomar... Continua a comida aqui, querida? Que ninguém falou pra você parar? Ela deixou de fazer os dois. Simplesmente pra tomar uma raiada na cabeça. Olha a confusão nesse banheiro. Quem é que vai fazer... Pera. Eu sou fome. Vai comer. Vai comer. Aqui, ó. Pega essa comida que tem aqui. Só sai de dentro do banheiro pra não atrapalhar o fluxo do banheiro, criança. A lição de casa tá feia? Acaba de comer. Vai fazer a lição de casa. Caramba. Ai, gente. Agora que eu me dei conta. É sábado. Hoje é sábado. Eu tava achando que era dia de semana que eles precisariam ir pra escola. Eu aqui, tudo correndo. Nem percebi que já são quase... Ai! Nove horas. Que susto. Ô, raio maldito. Ai, ai. Tô só ouvindo uns raios caindo aqui do lado. Ô, menino. Tô morrendo de vontade de fazer xixi. Por que você não veio no banheiro ainda? Meu Deus, criança. Colabora. Como que a gente vai fazer essas coisas aqui? Que chovendo, mano. Talvez a gente tenha que ir pra outra cidade. Não sei pra que é tanto medo. Pelo menos vocês estão cobertos. Vocês poderiam estar aqui na barraca. Vocês têm um lugar pra cobrir aqui, pra ficar bonitinho, tranquilo. Parem de... De que correram pra lá e pra cá? Toma a ducha. Cancela a lição de casa, meu pai amado. Meu Deus, criança. Nossa Senhora, essas crianças em 5 minutos quase me deixam louco aqui. Ó, cole tudo. Vai colher tudo que tem por aqui. Rega também. Ah, não precisa regar. Não precisa? O que precisa? Vai regando, colhendo. Toma cuidado pra não cair um raio na tua cabeça. Dona Normani, vem cá, ó. Tem comida pronta. Salada de... Ó, come salada de frutas. Que comeu um peixe agora de manhã. Achei meio pesado. Mas come uma salada de frutas. Vamos lá arrumar. Todo mundo. Você tá fazendo alguma coisa? Nada? Limpa aqui. Vamos organizar com calma, tá? Todo mundo tranquilinho, Maluma. Precisa de diversão? Tá. Vamos tricotar. Bora tricotar roupa. Roupa de animais. Pode ser agora um incrível cachecol colorido. Eita, 335? Não, não. Vai ser um boné de cachecol. Então, só sofreu. Vai lá. Ai, gente. Tem que ocupar o povo. Tem que ocupar o povo. Senão, eles começam a ficar muito à toa. Me perco em tudo aí. E vira a maior bagunça de todas. Então, conversa aqui, ó. Só pra subir um pouco o seu social. E aí, em seguida, você vai fazer o quê? Tocar um violino. Pratica. Dona Emília, vem aqui. Canta no chuveiro. Você precisa tomar um banho. Meu Deus. Eu falei que eu ia... Que eu ia querer mudar o visual dela e tal. Mas hoje está sendo muito caótico, cara. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, não. Está muito caótico isso aqui. Olha, você vai praticar, Dona Normani. O drama. E depois o canto. Porque você vai ser a nossa... Ih, aqui. Praticar drama. Você vai ser a nossa... É... Como que é mesmo, meu pai? É... Cantora de musical. Cantora de musical? Artista musical? Ah, sei lá. Ator de... Atora de musical? Não sei mais como que fala. Estou muito confuso. Olha, Dona Eliana. Você já regou aqui em cima. Precisa, não precisa... Nossa, nenhum daqui precisa regar? Perfeito. E aqui da frente? Você colheu? Aqui da frente você não colheu. Cole tudo. É um risquinho? É um risco. Mas o trabalho tem que ser feito. Venha, bora. Arranca aqui as árvores da minha. As nossas abelhinhas aqui. Eu vou... Está irritada. Está irritada. Vou aplicar um tratamento contra ácaros aqui. Mas na verdade eu vou colocar o traje primeiro. Melhor, né? Coloco o traje. Aplico o tratamento contra ácaros. Está cheio. Está cheio. A quantidade de mel cheias. Então a gente colhe também. Coleta a cera. Coleta... Coleta o mel. Coleta o mel mesmo. Será que não é necessário agora? Gente, uma luna... Uma luma terminou. Mais um... Olha isso. Ele já tem três coisas para a gente anunciar, hein? Mas bora tricotar mais. Bora tricotar mais meia. Deixa eu ver. Meia de vintão mesmo. Vai. Olha, não vou mentir que eu acostumei com as crianças na escola a partir da manhã. Que a gente dá uma calmada, né? Fica uma coisa mais tranquila. Elas o dia inteiro em casa. É pegadinho, viu? É pegadinho. Eu vou colocar uma coisa de arranjo aqui para a gente fazer... Daqui não ter risco da gente tomar uma raiada, né? Então eu vou deixar ele aqui em cima. E isso aqui eu vou deixar aqui no cantinho. Olha aqui, ó. Dora Ariana. Vem cá. Você está com planta aí? Você está com a campanula. Vamos lá. Fazer arranjo. Azevinho. Tudo. Opa. Fazer arranjo aqui. Calma. Fazer arranjo. Tudo. Aparece aqui, ó. Campanula 3. Ai, da hora. Vamos fazer de campanula que a gente não gasta absolutamente nada. Bora. Aí quando as rosas brotarem aqui... Cadê? A roseira e tal. Quando brotar, a gente começar a fazer de rosa. Vai dar uma grana boa, né? Bom, coleta o mel aí. Espero que seja um mel de qualidade ótima e excelente para a gente aqui, ó... Normal. Tá. Toma banho que você está podre. E, ó, a Ariana adquiriu a habilidade de arranjo de flores. Perfeito, Ariana. Vai com tudo. Acredito em você, na sua capacidade. Mas mesmo assim, a gente ainda precisa subir o nosso de jardinagem para poder... Fazer o enxerto lá do morango com a boca de dragão. E por aí vai. Tá tudo aqui, ó. Guardadinho com a gente. Mano, eu já botei para ela tomar uns três banhos aqui. O que é que tá acontecendo que não tá subindo a higiene dela? Mulher do céu. Há já água que você tá gastando aqui. Eu vou botar pra você tomar banho aqui na chuva. Que eu acho que vai limpar mais rápido. O outro tá sem o que fazer e tá fazendo bagunça. Pois você vai limpar, então. Você vai limpar. Bagunçou? Limpou. Sabe quem eu ia fazer... Ah, ah... Botar pra fazer comida doja. Não ia. Ela precisa começar a aprender a cozinhar. Eu não tô entendendo. Ela não consegue fazer nem salada de frutas, mano. Ai, será que é porque não tem fruta no inventário dela? Tudo bem. Eu passo aqui pra você uma umas frutinhas. Aqui, ó. 48 bananas. Moleque do céu. Quanta banana deu. No. Deu muita banana. Caramba. Eu vou colocar tudo na geladeira. Acho que fica melhor, né? Ih, não vai. As bananas não dá pra pôr na geladeira. Deixa eu ver. Não consigo pôr. Ah, consegui colocar. Consegui. Eu abri a geladeira e botei. Deu certo. Vamos ver aqui se ela consegue fazer uma salada de frutas. Essas coisas simples. Não aparece. Ah, aparece. Vamos botar tamanho família mesmo. Pra que ela possa começar a subir a habilidade de culinária dela, hein? Aí a gente foca que ela vai ficar na cozinha. Isso aí, criança. Cozinha bonitinho, fofinho. Parabéns. Parabéns. Bora cozinhar. A menina tá praticando, tá tocando. Tá caótico. Porque imagina, sete crianças dentro de um cômodo pequeno. Vai ser complicado. Não vai ser fácil. Vai ser coisa na tua cabeça o tempo inteiro. Entendo. Ai, meu pai. Quebrou. Quem vai ser a criança mecânica? Maluma. Maluma. Você. Justin. Você vai ser a criança mecânica. Enquanto isso, o Drake tá aqui bem fazendo bagunça. Ah, seu folgado. Bola em pano. O que você faz, Drake? Você costuma fazer o quê? Criatividade cinta e tal. Você faz nada, né, menino? Precisa arrumar alguma coisa pra você. Ah, pescar. Você pesca. É você que pesca? Não, é o Justin que pesca. Ou o Justin vende? Você pesca. Não, você vende. Ai, tô confuso. Não sei, mas ó. Criança mecânica 1. Perfeito. Você não tá fazendo nada, você vai pescar. Te vire. Vai que vem uns peixes bons aqui. Porque tá chovendo. O mar tá agitado. Sei lá. Vai pescar. Sem nada pra fazer, você não vai ficar, não. E aqui, dona Ariana? Ô, dona Ariana. Você, por um acaso, fez o arranjo? O arranjo? Aqui. Deixa eu ver. Ruim. Ah, tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. Olha, clicando aqui, tá pra vender pra seis. Mas eu vou anunciar no Plopsy, porque não vale a pena a gente ficar na barraca esperando pra vender isso daqui. Então, anuncio no Plopsy. Seja o que Deus quiser. Uma luma precisa passar tudo isso aqui pra... Pra Emília. O único jeito de dar é dando presente, né? Então, a gente vai ter que dar tudo isso aqui como presente. Não dá pra simplesmente passar. Que isso? Tem um urso vermelho aqui. Travis. O que você tá fazendo, menino? Pelo amor de Deus. Sentou numa fase diferente? Jesus. Ai, Deus. Mas vamos lá. Vamos entregar aqui os presentes. Tá? Tem presente que ela gosta. Tem presente que ela não vai curtir muito. Ele fica até triste, tadinho. Porque a maioria dos presentes ela não gosta. Porque essa roupa... Fala que gosta pra criança! Fala que gosta! O que é isso? Ah, tá. É um mel? Você quer um mel, menino? Eita, o Drake não tá conseguindo nem pescar, coitado. Na chuva ele não conseguiu pescar nada. Gente, ele não pescou absolutamente nada. Caraca, criança. O que eu vou botar pra você fazer? Ô, sabe que eu preciso de um espelho? Eu vou comprar um espelho. Pra botar isso pra praticar discurso. Pra ir subindo essas outras habilidades. Porque se você não tá fazendo nada, vai fazer alguma coisa. Consegui me entender, galera? Caótico. Caótico demais. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Botar aqui no quarto, ó. Vou deixar aqui por enquanto. Bonito esse espelho, né? Ai, mas eu acho que espelho dá pra fabricar. Eu quero fazer meus próprios móveis. E se eu começar fazendo carpintaria? Botar uma criança pra fazer a carpintaria? Porque chega um momento que a carpintaria também dá móveis. E aí, depois da carpintaria, vem o reciclador. Reciclador lá, não. O treco lá pra fazer os outros móveis pra aquela outra máquina grandona. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Eu não tô sabendo explicar, mas vocês sabem o que eu tô falando, né? A mesa custa R$ 750. E a gente tem R$ 421. É, a gente precisa começar a se mexer um pouco aí pra ganhar grana. Né? Que nos últimos dois, três dias a gente deu uma pausa nesse quesito. Né? Viver de gorjeta não rola. Então eu acho que eu vou pra outra cidade. Aqui tá tarde agora também, mano. Vamos anunciar aqui as coisas no plopse. As crianças já estão tudo com sono já, mano. É que acordaram seis horas da manhã também, né? Caramba, a criança aqui tá cantando há 50 horas, coitada. Tá com sono? Precisa no banheiro comer? Vai tomar banho. Vai, aproveita, toma banho. Ai, o Travis é o do violino. Ô, Travis. Olha pra vocês verem, gente. Eu não vejo a cara, não sei quem é. Puta do... Toca mais violino. Pratica mais, criança. Drake, você que tá aqui no espelho, o que você tá ganhando? Que tipo de habilidade? Social. Social. Eu consigo usar o quê? Com social alto. Quando eu chegar no nível 10. Não sei. Mas vou tentar usar isso ao meu favor. Jesus, esse som do violino tá pior que choro. Tá pior que choro dos bebês. Meu Deus. Quem que é a criança mecânica? O Justin, né? Então eu vou dar essas peças aqui de aprimoramento pra ele também. Você vai consertar as coisas, tá? O seu Justin. Aí você aprimora. Inclusive, será que você já consegue aprimorar com uma pia? Vamos ver. Aprimoramento ainda não. Ah, ele precisa subir muito mais a habilidade, ó. Torneiras resistentes. É, precisa subir mais um pouquinho a habilidade. A mesa de carpintaria sobe! Essa habilidade. Ah, então você pode ser a criança que faz os móveis tudo. Não, pro nosso dia não ser em vão. Crianças, vão dormir, vão descansar. Eu vou tentar vender esse cubo mágico e o boneco de voodoo. Tem o mesmo aqui? Tenho. Vou tentar vender os dois. Se eu vender os dois, eu já sei que eu consigo mil. Dois mil eu até mais, não sei. Tranquilamente. Né? Nove horas? Tá. Vou pra cidade. Espero que a cidade não esteja chovendo. Graças a Deus aqui não está chovendo. Maravilha. Ó, tem gente que vai expor as artes aqui. Tem gente tocando também. Então, creio que vai ter um movimento por aqui. Boto aqui pertinho da dona moça. Né não? Vem inventar, ó. Você e você. Maravilha. Exponho aqui os objetos. E a gente inicia uma venda de rua. E não posso... Ah, preciso assumir o controle primeiro. E aí eu inicio o preço. 100%, 100%. E aí eu inicio a venda de rua. Vem, gente! Vem comprar! Cara, eu tenho seis rã folha. Eu acho que... Eu vou me desfazer, dar de presente pro povo. Sei lá. Vender, vender. Cada uma, 10. É um lucro muito baixo. Muito baixo. Não vale a pena, não. Ô, homem. Compra aqui um negócio meu. Já deu um... Né? Uma coisa já tá pedrada. Compra aqui um negócio aqui. É baratinho, mano. Ai, pai, fica tirando foto da mulher. Ô, mulher. Compra mim, mano. Ô, compra aí, vai. Compra aí, meu. Não sei se aqui foi uma boa... Um bom lugar pra parar. Olha, deu uma acelerada. Opa, homem. Para um homem aqui. Graças a Deus. Que até agora a gente não tinha parado ninguém. Ninguém. Compra aí. Por favor, homem. É bonito, legal. Ô, Jason, Zhang. Ela gosta de... Comprou, moleque. Comprou o cubo. 650. Agora falta só o bonequinho. Vem, dona moça. Caramba, ela deu... Opa! Nossa, pera. Eu ia falar que ela tinha visto um sim muito feio aqui, ó. Que deu ruim. Ai, meus olhos. E a gente fez uma venda. Opa, comprou o gorro, moleque. Maravilha. Perfeito. Quanto? Não sei. Mas comprou. Vendeu. Deixa eu dar um play aqui, gente. Que eu tô parado. O negócio... Deu... Deu... Deu quanto? Não mostra. 63. Perfeito. É que agora a gente já consegue comprar pelo menos a... A metade de capitaria pra amanhã, galera. A gente focar, 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 focar na... Pra subir a habilidade pra começar a construir os nossos móveis. Vendeu. 1.900. Obrigado. Na hora que acabou o evento. Na hora que acabou o evento. Para de paquerar, minha filha, que eu sei que você tá... Ah, não. Você achou ele feio? Foi ele que você achou feio? Pera, deixa eu... Ah, fiquei curioso. Fiquei curioso. Deixa eu dar uma avaliada na arredora aqui. Ah, é aqui? Pera. Ué, onde é que eu avalio o... Ela precisa estar bem, né? Ela precisa estar paqueradora. Ela precisa estar paqueradora pra avaliar os arredores, né? Alguma coisa assim? Ela tem que estar feliz só. Ah, não sei. Depois a gente avalia. Porque, gente, o homem que deu atratividade, provavelmente ele morreu. Porque ele era idoso. Então, essas horas, ele já foi dessa pra melhor, infelizmente. Então, a gente precisa arrumar um outro paquera. Né? Que até agora, nada. Né? Bora voltar pra casa. Cheguei. Olha como as coisas vão mudar. Nesse domingo promete. Sabe por que esse domingo promete? Que até a chuva saiu. Depois que a gente vem do negócio... Até a chuva foi embora. Ih, tá cheio de lama aqui. Vou botar as criançaiadas pra dormir. Bora descansar. Todo mundo nanando, cochilando, tirando o seu soninho. Bora dormir. Bora descansar. Todo mundo. Ó, você hoje vai dormir aqui na cama. Tá? Nore junto com a mamis. É, e todo mundo indo pros seus lugares. Maravilha. É, tá na barraca. Dorme bem. Logo mais a gente vai... Eu não sei se tem como fabricar beliche. Ai, caiu na lama ali. Eu não sei se tem como fabricar beliche, mas eu sei que tem como fabricar cama. Mas qualquer coisa a gente fabrica cama de baixo e faz... Compra beliche de cima e fabrica cama de baixo, sabe? No futuro, obviamente. Porque, gente, eu sei que pra fazer as peças... Nossa, caiu de novo. Pra fazer os móveis, sofás, vai dar um trabalhão. Vai ser difícil. Mas eu acho que vai ser muito legal se a gente construir, sabe? Eu sei. Vai ser mais difícil. Mais demorado. Mas vai ser mais legal. A gente pode, até por um instante, dar até uma travada na idade deles. De todo mundo, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que vai demorar pra caramba. Mas pra dar sentido na nossa gameplay, eu acho que vai ser bem legal. O que vocês acham? Comenta aí. Tá? É isso. Bom, galera. Então é isso. Avisão de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o likezinho e comentar bastante, tá? Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!